Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje vim aqui falar sobre um tema importante também para que possamos alcançar melhores coisas para a nossa vida. Eu vou falar hoje sobre o fator aceitação, para que você consiga realizar mudanças na sua vida. Antes de começarmos pessoal, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que vai agregar valor para elas, que vai ser útil de alguma maneira. O fator aceitação pessoal é um dos mais importantes e eu diria que é um dos primeiros passos, ou se não, o primeiro passo para que mudanças sejam realizadas na nossa vida. Dificilmente uma pessoa realizará uma mudança se ela não aceitar que precisa mudar. Se ela não aceitar, se ela não tiver consciência de que o processo de mudança é difícil, haverá sofrimento, haverá obstáculos, haverá sacrifícios. Em um primeiro momento pessoal, não é necessariamente saber o que precisa mudar, qual comportamento eu preciso mudar, qual hábito eu preciso mudar, qual ambiente eu preciso mudar ou eu preciso estar. Mas sim ter consciência e aceitação de que algo precisa ser realizado, algo precisa ser feito para que você possa melhorar, para que a sua vida possa melhorar. Carl Rogers, um psicólogo humanista, acreditava ser impossível convencer alguém a mudar para melhor. Pelo contrário, para Carl Rogers, o desejo de melhora era uma pré-condição para o progresso. Isso no contexto psicoterapêutico, mas trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa vida, para que mudanças sejam realizadas, há a necessidade de você desejar, de você aceitar que precisa melhorar. Nesse sentido, entender, querer, aceitar vai tornar o processo de mudança menos difícil. Ainda que as dificuldades, as distrações, os obstáculos, as adversidades apareçam, você terá consciência do que fazer. E com isso, esses fenômenos opositores se tornarão cada vez menores, terão cada vez menos força de impedir que você realize determinada mudança. Não adianta você dizer que vai mudar, você anotar em um caderno que vai mudar, que para 2023 você vai mudar sua alimentação, que em 2013 você vai melhorar sua saúde física e mental. Não adianta colocar no papel de coisas que você vai fazer, se você não aceitar realmente que precisa realizar mudanças na sua vida, para que ela possa se tornar uma vida melhor, para que ela possa ter mais qualidade. E quando falamos em aceitação, quando falamos em aceitar esse processo de mudança, inerente a ele vem sacrifício, vem a consciência de que haverá sofrimento, haverá dor, haverá desconforto. Porque o processo de mudança, pessoal, não é mil maravilhas. Você vai ter que abdicar de prazeres no curto prazo, você vai ter que abdicar de sair com pessoas que você em outros momentos saía. Por exemplo, uma pessoa que quer melhorar sua saúde mental, sua saúde física, essa pessoa vai ter que abdicar de bebidas alcoólicas, reduzir ou extingui-la dos seus hábitos e seus comportamentos da sua vida. Portanto, pessoal, o primeiro passo para que você venha realizar mudanças na sua vida é ter consciência desse processo de mudança. É aceitar esse processo de mudança e tudo aquilo que está inerente a ele. Porque se você não tem isso em sua mente, se você não tem a consciência de que eu vou ter que abdicar, eu vou ter que sacrificar, eu vou sentir dor, eu vou sofrer, mas eu quero, eu desejo melhorar. Essas coisas opositoras, essas dificuldades, não vão ser o bastante para me fazer desistir do meu processo de mudança. Portanto, se você deseja realizar mudanças na sua vida, para que sua vida possa melhorar, aceite que você precisa mudar. tenha consciência do que você vai enfrentar para realizar essa mudança, do que você vai precisar abdicar, do que você vai precisar sacrificar, para que essas mudanças venham ser concretizadas na sua vida, e que mudanças que perduram no decorrer do tempo são mudanças que exigem paciência, são mudanças que são realizadas passo a passo. Que você passa pelo processo, que você sente o processo, que você sente a dificuldade, que você vence um leão a cada dia. Quando você realiza mudanças, partindo de dificuldades, partindo de sacrifícios, a sua mudança, o seu processo, será mais valorizado por você. Porque custou coisas valiosas para você. Portanto, pessoal, tenha em mente que, para realizar mudanças, é necessário aceitar, é necessário querer e entender que no processo de mudança você vai ter que abdicar de coisas que talvez sejam importantes, coisas que talvez te deem prazer no curto prazo, coisas que talvez te façam feliz no curto prazo. Mas, no médio e longo prazo, tende a trazer consequências negativas. E aceitar que eu vou sofrer agora, eu vou sacrificar agora, eu vou dedicar minha mudança agora, para que no médio e longo prazo, para que no futuro eu possa estar melhor, eu possa obter uma melhor saúde física e mental, eu possa obter uma melhor qualidade de vida, é importante que você venha a ter essa consciência. Nesse sentido, busque, em um primeiro momento, aceitar que você precisa mudar. Não necessariamente o que neste momento, mas sim que você precisa mudar algo, para que sua vida possa melhorar. Bom, pessoal, essa é uma mensagem importante que eu queria trazer para vocês, sobre o processo de mudanças. Mudanças de comportamentos, mudança de hábitos, mudança de ambiente. Mas o primeiro passo que eu considero essencial, assim como psicólogos, renomados como Carl Rogers, acreditava. Se não há um desejo, não há uma aceitação, as mudanças, a melhora, dificilmente serão concretizadas. Espero que essa mensagem, essa reflexão, tenha feito sentido para vocês. Beijo para vocês, um ótimo dia, fiquem bem, e até mais. Tchau. 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 Tchau.